Alô Almenara! Grande abraço para todas e todos aí. Olha quem está comigo hoje aqui. Nosso Eduardo Brasileiro, prefeito. Quanta honra recebê-lo. Com satisfação saber que ele agora vai iniciar um governo que vai ser uma verdadeira revolução e Almenara. E eu estou aqui para prestar já esse apoio. Sempre ajudo com emendas parlamentares, políticas públicas do governo do presidente Lula. Mas agora como vice-líria do Lula e ter um prefeito desse do PT, nós vamos ajudar muito. De início eu já comprometi com ele aqui algumas emendas, mas nós vamos ampliar o apoio ao Almenara. Obrigado Rogério. Eu passei aqui para agradecer o apoio incondicional do deputado federal Rogério Corrêa desde o ano passado, ano retrasado, a gente está junto nessa luta para essa candidatura lá em Almenara que foi difícil, né Rogério? Você sabe a história. O povo de Almenara sabe a história. Então eu passei para agradecer, dar um abraço e também firmar alguns acordos para a nossa gestão e eu conto muito com o seu apoio, com o apoio do governo do presidente Lula, que eu sei que você como vice-líria tem muito o que ajudar a gente lá. O povo de Almenara, então, nós estamos juntos aí para um mandato sensacional. A Almenara vai caminhar no rumo do desenvolvimento juntamente com o nosso baixo gestão. E o prefeito já me deixou aqui um dever de casa grande em Brasília, mas nós vamos estar juntos para fazer com que dê certo tudo em Almenara. Um abraço. Tamo junto, abraço.